Olá meus amigos e minhas amigas olha só eu quero falar um pouco dessa ferramenta que eu que eu criei aqui gente é uma ferramenta muito rápida gente eu também quero apresentar também gente essa aqui ó essa aqui faz parte essa ferramenta que eu fiz aqui faz parte para que se você não tiver você pode apertar com a chave só que demora mais essa ferramenta aqui gente vou mostrar como eu fabriquei ela também ok legal e esses grampos aqui gente ok isso aqui gente facilita muito aqui gente eu criei com 40 de largura e 25 os grampos aqui esse parafuso tem 25 ok ok eu fiz para bloco de 15 14 de 12 certo e o de 20 teria que ser com 30 os parafusos tá bom é muito fácil quando você se você for furar em bloco cerâmico vocês nota que no vídeo lá eu fechei os buracos dos blocos que o cimento não encostar na rosca tá bom tem que ter cuidado para o cimento da coluna é só fechar os blocos para ele não encostar na rosca aqui gente eu fiz aqui muito legal vou mostrar para vocês vou mostrar algumas coisas como é que eu fiz aqui o que é que eu fiz eu peguei isso aqui ó peguei dois ferros aqui ó peguei mostra vou ver se a câmera está pegando legalzinho aqui tô filmando sozinho vou mostrar para você aqui olha só mostra bem de pertinho aqui ó para vocês verem olha só eu peguei aqui ó eu peguei aqui ó esse ferro aqui tem 40 isso aqui ó aqui esse parafuso aqui ok eu dei uma emendadinha aqui ó mas o que que acontece ele se você puder que na hora não tinha parafuso não é necessário você pondo aqui ó ele serve tanto para esse aqui tanto serve para bloco de 10 como para bloco de 15 por de 20 tinha que ser um pouco maior como aqui tem pouca construção com bloco de 20 eu fiz para bloco de 15 ok então aqui você vai apertando aqui gente eu cortei aqui ó um cano aqui ó cortei um cano soldei aqui aqui ó vou mostrar pra vocês aqui agora só desse cano aqui ó nessa barra aqui ó para que para ele correr ok então daqui para lá tem 40 porque a tábua é 30 certo aí fica uma foguinha se você quiser ver com 50 também dá gente aqui por fora gente se você olhar no vídeo por fora eu amarro um arame aqui e depois eu empurro gente com um ferro esse parafuso para ele sair para o lateral porque sempre gente quando a gente tá fazendo muro ou então coluna tem aquele detalhe da tábua de fora ser ruim você tirar o que que acontece o que que eu previ aqui gente falaram que é mais demorado gente aqui é cinco vezes ou mais rápido é porque como eu tava filmando aí foi devagarinho mas aqui você furou o buraquinho aqui com um vergalhão eu furei com furadeira mas pode ser com vergalhão você fura certinho ok os arames corre o risco de quebrar certo na hora de tirar não tem como ser cortar do outro lado se for uma casa em altura e esse aqui vocês viram lá no vídeo que eu postei como travar travar coluna ok grama de travar coluna vocês veem que eu tô puxando esse ferro com arame porque eu amarrei antes como eu editei o vídeo não mostrei cortando para não ficar muito longo ou amarrando aqui mas eu amarrei aqui gente eu fiz cada peça eu marquei ó essa aqui eu fiz só isso aqui em cada uma a outra tem outra marcação para não misturar essas essas peças aqui ó e essa pecinha aqui gente para mim parafusar o que que eu fiz gente aqui ó aqui eu peguei uma uma chave de uma chave dessas aqui vou mostrar para vocês certinho aqui ó olha só que legal gente aqui também aqui ó esse jogo de chave deve ter uns 15 anos que eu tenho ele ele é um jogo de chave que ele é de chave de catraca muito bom também só que quebrou a catraca e eu guardei as peças já usei quase todas aí ó aqui eu usei uma para cá para fazer telhado soldei aqui ó essa aqui ó porque fica mais bem bem mais fácil isso aqui gente é um cabo de riscadeira de piso então olha então eu fiz aqui então soldei aqui para mim trabalhar com esse e aqui tem mais mais alguma as outras gente eu já fiz aqui eu fiz peguei um serracopo peguei um serracopo soldei uma ok soldei uma o serracopo é esse aqui gente mostrar para vocês agora aqui olha só o que que eu fiz eu tirei o ferrinho do serracopo esse aqui é maior certo ok ele ele vem assim aqui é o guia e aqui eu peguei e soldei aqui gente do jeito que eu sou de aqui ó eu peguei aqui ó o serracopo que esse grandão aqui ó peguei ó ele é para quando a para aquelas para aquelas curva grande de 3 quartos é aqui ó peguei aqui ó e vim soldei aqui ó certinho ok certinho aqui no caso eu vim aqui e eu fiz isso eu eu serrei esse ferrinho aqui gente ó eu serrei aqui bem pertinho aqui ó ok para ficar o guia ó aqui aqui ficou o guia lá dentro certo então ficou legal ok aqui eu aqui eu fiz para chave de impacto mas a chave de impacto é muito é muito forte não ficou legal também então aqui eu fiz aqui ó aí o pedacinho que eu fiz só esse pedacinho aqui ó esse pedacinho que sobrou aqui ó esse pedacinho aqui que tem um rebaixo foi isso aqui ó mostrar para vocês que que eu fiz aqui ó eu peguei e fiz aqui ó esse rebaixo aqui ó vou tirar aqui para nós ver ó tirei aqui ó só tirei aqui e soldei aqui ó ó esse rebaixo aqui aqui ó o que que eu fiz eu coloquei ele aqui dentro ó eu coloquei aqui dentro o ferro deu 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 certo nesse encaixo porque ele é grosso vou mostrar para vocês aqui ó rapidinho aqui ó olha só no que ele é grosso ele veio aqui ó e deu certo aqui ó então eu já soldei certinho aqui ó soldei e ele ficou com esse rebaixo aqui ó ficou com esse rebaixo aqui certinho ok aqui gente o que que eu fiz eu peguei essa isso aqui é uma chave 19 19 deu certinho aqui ó deu certinho aqui ó eu procurei deu deu certinho aqui ó aí porque eu peguei aqui ó e tá vendo tá vendo aqui ó se eu não serrasse a porca ia pegar aqui não ia passar então eu serrei aqui certinho aqui ó serrei um centímetro e pouco que deu isso aqui ó aqui é solda serrei aí eu peguei aqui ó serrei aqui e coloquei um cano prolongando aqui ó coloquei um cano maior que deu e coloquei isso aqui ó você vê que ele é bem fundo ó olha onde é que vai ó ele é bem fundo aqui ó ó o pra pra que pra mim poder pois parafuso aqui bem lá para cima ou bem bem lá para dentro ok então essa aqui é a chavinha que eu fiz que ela dá certinho aqui ó tirar para você ver aqui ó certinho certinho ó olha só olha só aqui ó aqui ó eu peguei só deu uma arruela ó aqui ó ele dá certinho aqui ó olha aí que maravilha aí ó então certinho mas presa no que ela vai entrando lá no lá para chegar lá então tinha que ser maior então como eu falei eu eu fiz assim ó eu serrei aqui como já falei para vocês serrei serrei dois centímetros aqui um centímetro e meio ser aqui ó no finalzinho aqui ó ser certinho aí aqui eu no meio delas essa ponta aqui eu coloquei um cano aí essa ponta aqui ó eu usei aqui ó ó é essa essa fase aqui ó é essa aqui ó eu usei aqui certo aqui vai um cano ok um cano um pouco maior que assim e esse pedacinho daqui eu coloquei aqui que a chave olha só que é que é maravilha aí o parafuso pode chegar lá dentro certo isso aqui gente é muito rápido como eu falei totalmente seguro não tem risco de ficar preso a não ser que se for tijolos furados a pessoa tem que pôr papel nos tijolos furados olha só aqui ó aqui é a coluna certo ele vai aqui ó geralmente essas colunas nós fazemos com 25 aqui é coluna de casa populares gente não é prédio não certo o que que acontece aí o parafuso vai aqui com 40 a tábua com 30 né ó para o parafuso vai furado aqui ó então o que que acontece nós temos que fechar esses furos aqui com papel né papelão de saco de cimento para que para o concreto não ir até o parafuso se a pessoa deixar o concreto ir até o parafuso infelizmente vai vai acontecer aí mas vocês viram que eu tirei lá depois eu posso fazer um teste bonitinho tem outras colunas já feita tá aqui gente achou de bola muito bom mesmo eu gostei vou fazer mais um monte ok vou fazer um monte vou fazer maior vou fazer um de canto logo logo gente o de canto ok nunca tinha visto em lugar nenhum tempo coisas parecida mas assim ok então aqui gente é muito fácil muito bom mesmo aqui gente você vai pôr as duas tábuas né eu fiz para bloco de 15 e de 12 aqui você vai pôr duas tábuas ok do lado e do outro no que você vai apertando aqui vai imprensando e aqui gente não abre de jeito nenhum o arame gente corre de estourar na hora se você quiser apertar muito muito trabalhoso tempo aquelas talminha fica caindo aqui se você tiver sozinho você fura depois aperta quer dizer primeiramente você põe aqui na na nas colunas tudinho depois você coloca as tábuas quer dizer aí a a própria ferragem já segura ao contrário do arame que você tem que a pessoa ficar segurando aqui você colocou aqui ó você vê que aqui tá certinho então você vai ficar com as duas tábuas uma aqui e outra lá a tábua já não vai cair ok então você vai só ponto tem um vídeo aí muito legal mesmo aí ó olha que bom isso aqui ó muito legal você vai pôr a tábua aqui e aqui e automaticamente o ferro já está nessa posição parafusado e você vai fazer tranquilamente e sem contar que esse ferro aqui ó não vai ceder de jeito nenhum e o arame e uma além disso aqui essa ferragem vai servir para que para que a tábua no meio com o peso do concreto para os dois lados aqui ó sempre acontece de quando você põe uma tábua antiga já meia rachada abrir no meio porque o concreto é pesado não aguenta a tábua não aguenta e esses ferro vai a cada o a cada cinquenta centímetros um ferro então gente sensacional eu gostei muito espero que vocês continuem gostando o vídeo foi muito bem aceito ok muito legal mesmo aqui eu emendei ó porque não tinha parafuso suficiente ok mas se você quiser fazer só com parafuso pode se você quiser por menor o parafuso também pode pôr ferro de construção maior para economizar ok muito bom deixar só a ponta aqui então esse aqui eu já fiz para bloco de 10 que é esse aqui bloco de cimento de 10 o bloco de 12 ok e o bloco de 15 para o bloco de 20 eu tinha que fazer esse aqui tem 25 aqui ó 25 para o bloco de 15 tinha que ser um pouco maior então gente muito bom vamos terminando por aqui e olha só quero fazer para você aqui uma pequena demonstração coloquei aqui ó que é que acontece aqui é os furos do bloco então você tem que interromper os furos do bloco com papelão então aqui ó já apertou certinho aqui ó que não vai abrir ó não vai abrir aí tem essa aqui ó ok então isso aqui é a simulação de uma coluna então você vai ver que aqui tá aberta ainda porque não apertei ainda ok então aqui gente tá aqui os parafusos ó essa essa ruela ela impede com ela bate aqui legal aqui também você viu legalzinho aqui ó então tá tudo bem e aqui gente a nossa você vê ó eu falei para você aqui ó marcação aqui tá com dois risco e aqui aqui também dois risco o outro é um x o outro eu esqueci na obra são três vou fazer vou fazer mais aqui é só um risco e aqui é outro risco só para não confundir então gente aqui ó muito bom se você não não tiver essa máquina aqui você pode você pode fazer com a como ele com uma chave comum tá bom dá um pouco mais trabalho mas também dá certo tô mostrando com a máquina porque é mais rápido tá bom então vamos lá vou fazer para você uma pequena demonstração e olha só vou mostrar para vocês ó ó como é assim então aqui ó vocês vem aqui ó colocou aqui olha encaixou aqui ó ó aí você já aperta um pouquinho aqui ó se vocês quiser fazer isso aqui mais alongado para ser maior ok ok então tudo bem então vem aqui um pouquinho aqui no outro então gente legal ó ó ó ó ó ó ó apertou vai lá um pouquinho no outro é muito rápido ó ó ó ó muito rápido mesmo não tem esse negócio Ah com a rame é mais é mais é mais não isso não existe aqui ó ó vou apertar aqui ó legal apertar aqui embaixo também sempre assim ó apertou embaixo também ó ok aqui eu já já apertei ó ó ó que legal aí ó ó ó ó ó ó apertou aqui também, muito bom aí a própria a própria parafusadeira vai dizer pra você quando tá bom, porque ela vai travar, então aqui legal, então aqui se você quiser apertar mais um pouquinho pode sim, então apertou aqui então você vai apertando o tanto que você achar legal aqui já apertou então certo aí então já foi já era, senão vai quebrar o tijolinho, então é isso aqui super firme balançou aqui um pouquinho super firme, muito prático, muito rápido você aqui, é muito legal então essa aqui eu não lixei mas se você quiser lixar, porque foi feito nas pressas ok, muito legal então se você quiser ver bonitinho, depois eu vou dar uma lixadinha nele eu vou passar uma tinta então o que eu quis mostrar pra vocês rapidamente é isso aqui, muito legal mesmo ok, então é por aqui 14 minutos gente quase 15 minutos só de explicação pra vocês fazer aí o seu na sua casa se você quiser ok minha gente tudo bem gente? então um forte abraço ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado da explicação já tem vídeos, tem uns 2, 3 vídeos dessa ferramenta mas eu quis explicar porque, porque que eu fiz a chave essa chave aqui gente, muito legal mesmo muito bom, maravilha então se você está gostando do canal gente o vídeo aqui é só um demonstrativo de como eu fiz, como é que é feito as medidas, porque pediram as medidas então estou passando todas as medidas ok, pra vocês ir lá fazer o de vocês só tome cuidado na hora de encher não deixar o concreto chegar até o parafuso ok, verifique se não vai chegar se não vai chegar concreto até o parafuso porque se chegar aí você não vai conseguir tirar mesmo tá bom? ok, um forte abraço espera aí a sua inscrição o seu like o canal está crescendo e você aí gente é o combustível desse canal espero você e os seus comentários tá bom? se você tem alguma sugestão pra melhorar o canal pode falar o canal é aceito a gente vai pensar gente, se for boa a sugestão a gente vai pôr em prática tá bom? um forte abraço estamos aí pra melhorar a vida gente de nós pedreiros tanto a minha como a de vocês tá bom? um forte abraço fica com a gente tchau, fui espero o seu like tchau